No perímetro irrigado de Caxito são produzidas 54 mil toneladas de banana ao ano. A ideia agora é duplicar estes números nos próximos tempos. Um dos principais objetivos do maior produtor de banana é participar do programa Merenda Escolar. Originária do sudeste da Ásia e atualmente produzida em todas as regiões tropicais do planeta, é o quarto produto alimentar mais produzido no mundo e cultivado em 130 países, principalmente na Índia. Em Angola, o maior produtor da banana é o perímetro irrigado de Caxito, que atualmente produz 54 mil toneladas. A quantidade pode vir a duplicar-se nos próximos tempos. Temos que entender que o país já não importa banana há quase cinco anos. O país agora é autossuficiente na produção de banana. Toda banana que nós vimos nas grandes superfícies comerciais de Luanda, principalmente que nós consideramos que é o grande consumidor, assim como em outras províncias também, é de produção nacional. Aquela grande qualidade que nós vimos realmente é de produção nacional. Só o perímetro irrigado de Caxito produz cerca de 54 mil toneladas de banana. A tendência este ano é duplicar estes níveis de produção. Só o perímetro irrigado de Caxito, para além das cerca de 350 mil toneladas que a província do Bengo produz, que colocam no mercado. Mas nós estamos a falar mercado direcionado propriamente para o mercado formal, para as grandes superfícies comerciais e grandes unidades hoteleiras. Portanto, já se consome banana de grande qualidade. Nossa perspectiva para o perímetro irrigado de Caxito é aumentar a área de produção. Uma vez que temos 2.500 hectares que já foram modernizados e intervencionados pelo Estado, nós pensamos que nos próximos tempos deverá se arrecadar mais financiamento para intervencionarmos os restantes 2.500 hectares, para assim, então, podermos aumentar de 370 para cerca de 500 empresas agrícolas familiares ou pequenas e médias empresas atuarem dentro do perímetro irrigado de Caxito, que vai resultar em maiores níveis de produção, maior área cultivável, maior posto de emprego e maior arrecadação de receitas fiscais também para o próprio Estado. Até ao momento, mais de 370 agricultores estão a trabalhar no perímetro irrigado de Caxito e a este número acrescentam-se 65 jovens, alguns dos quais recentemente formados no Reino da Espanha, para melhor gerirem a indústria transformadora da banana e do tomate que entra em funcionamento brevemente no BEM. Temos uma vertente social de reassentamento e requalificação para poder, então, pegar aquelas pessoas que tanto fizeram por esse país, que não conseguem encontrar emprego num outro setor, para poder, então, investir também dentro do perímetro de Caxito. Aí surgiu um projeto de reassentamento dos ex-militares que estiveram quer nas ex-fábulas como nas ex-falas. Portanto, temos aqui um projeto a desenvolver de 100 hectares dos ex-militares, que estão a produzir muitas hortícolas e muitas fruteiras. Além de se trabalhar na vertente de produção, mas também apostar seriamente na vertente de transformação do seu produto, ou seja, a exploração do valor agregado desse produto. Tem outra linha que é a produção da banana seca ou, então, a banana desidratada, que é um novo produto que vai surgir no mercado, que nós acreditamos que a partir de janeiro já estará nas partilheiras das grandes superfícies comerciais, que nós pensamos que será também uma bastante aposta para o programa de merenda escolar. A própria indústria também vai gerar cerca de 165 postos de trabalho, que nós pensamos que já seria muito bom. Também os técnicos para a indústria, que isso resultou num contrato assinado entre o Ministério da Agricultura e a Encatema Consulting, uma empresa espanhola, no âmbito de uma linha de crédito da própria Espanha. Portanto, os técnicos foram também formados na Espanha. Isso é para facilitar que, quando terminar o prazo de garantia, que está sob responsabilidade ainda dos espanhóis, os próprios angolanos possam, então, gerir e manusear a indústria que nós achamos que ela está composta por tecnologia de ponta. O perímetro irrigado de Caxito tem uma área bruta de 4.700 hectares, dos quais 2.500 já foram repartidos em 336 lotes agrícolas distribuídos aos agricultores mediante concurso público. Continuar a reduzir as importações de produtos agrícolas é também uma das prioridades do projeto. Esses lotes são distribuídos mediante um concurso público, não é isso? Aos agricultores, mediante um perfil que nós consideramos que estão aptos para fazer as suas atividades agrícolas. Temos cerca de 35% de grandes empresas a operar aqui dentro do perímetro irrigado de Caxito. E isso resulta na redução de importação de vários produtos de origem agrícola. Mas temos aqui que referir que o perímetro irrigado de Caxito hoje também é o grande responsável para a redução ou então na eliminação completa da importação da cultura de banana para Angola. Neste projeto, os pequenos agricultores sem a experiência participam de formações para melhor lidarem com a terra e obterem bons e melhores rendimentos do cultivo. Pegamos em eles, essas cooperativas, a darmos o nosso apoio possível, principalmente na própria educação da produção. Como eles devem produzir, quais são para obter bons rendimentos. Então era preciso que tínhamos que iniciar de uma base, que a base era lhes ensinar como trabalhar a terra. Porque há várias pessoas que dizem que trabalham a terra, mas é preciso ter uma educação de como trabalhar a terra. Meu trabalho é viverar e depois de um tempo lá no viveiro, viemos plantar aqui no campo. Esse é o nosso trabalho. Gosto muito, adoro. Porque é o nosso trabalho mesmo. É aqui onde sai o pão dos meus filhos. E aqui na AgroLeader, por exemplo, não são apenas os agricultores que encontram trabalho. Estes homens e mulheres diariamente cuidam dos frutos saídos da terra. Sou operadora e confio muito as palhetes do jeito que estão a ver o trabalho a ser feito. Aprendeu aqui? Sim, tudo aqui. Como é que está no olhar para as suas crianças? Não é melhor para mim. A experiência está boa. Normalmente, diz que sai já o pão das crianças, não está bom. Sim, estou gostando, porque estou comendo bem, então me quebro. Você pode, ele dá, tira umas coisas, te dá, vocês estão levando. É a vida da família? Sim. O que é que faz aqui? É só lavar banana, despencar banana, meter na água, estamos lavar, estamos metendo no espalote. Vale a pena trabalhar? Sim, vale a pena trabalhar do que roubar, porque as minhas filhas estão melhores. Por esta altura, um total de 35% de grandes empresas opera no perímetro irrigado de Caxito, que até ao momento continua aberto aos agricultores interessados em desenvolver o agronegócio na província do Bengo. Ah, 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 ah.